Música Fala galera, seguimos aqui Nessa feijoada maravilhosa De quem, de quem, de quem? Do cara, do homem Do dono da porra toda Seba Vieira Da sua alegria Mais uma vez Seba, que honra E tá aqui na sua feijoada Que ano passado infelizmente não teve Aliás teve, mas foi aquela coisa Bem reduzida, bem mais complicado Mas hoje, graças a Deus Muito mais flexível E com a casa cheia, cheia de amigos importantes E vou falar em A alegria Tá estampada aqui É a minha marca A minha marca é alegria, alegria, alegria e ser feliz Porque a gente já passou tantas coisas ruins Nessa vida E nada melhor do que você se divertir E viver a vida, né? Tô na certeza que nem a Pavorô falou Quando ela pegou a premiação Que ontem ela perdeu um amigo muito próximo E que ela veio aqui hoje Pra poder celebrar a vida Porque a gente não sabe o dia de amanhã Então a gente tem que aproveitar realmente Cada momento com as pessoas que a gente ama E aqui são cada pessoa que ama você E com certeza você também ama essas pessoas Com certeza, eu tô muito feliz Com cada pessoa que veio Pra homenagear Tanto que você tem pessoas aí de 90 anos De 80, de 5, de 15 De 5 aninhos Então veio todo mundo pra celebrar a vida E é isso, um dos princípios do meu evento É homenagear a cultura, primeiramente Homenagear os artistas que tem uma história Na música popular brasileira Seja no cinema, seja no futebol Seja em qualquer forma de fazer cultura No nosso país E é isso que me faz crer Que o amanhã pode ser muito melhor Com toda a certeza Que a gente tá fazendo votos aqui Como o padre Antônio Maria falou também pra gente, né? Com toda a certeza Essa pandemia já tá indo embora Agora praticamente a boa parte da população Já vacinada E cada vez mais a gente vai poder nos unir novamente Fazer as festas E o melhor de tudo Se abraçar, demonstrar carinho Demonstrar amor Que é o que a gente sempre gostou de fazer, né? Com certeza, com certeza E é isso que eu quero pra você Pra mim e pra todos que estão aqui, né? Ser feliz E vem muito mais por aí Vem muito mais cultura Tem meu show dia 13 de outubro No Teatro Bradesco Espero todos vocês, viu? Vamos lá, de novo Quando que é o show, né? No Teatro Bradesco? Dia 13 de outubro No Teatro Bradesco O meu show Caravana SVX Pure Que é com sucesso da Simone Mara Maravilha Biafra Vai ter Paquitas da Xuxa Vai ter uma galera aí muito grande Muito bacana E eu já avisei Já deixei claro Na hora que ele tocar os funk dos anos 80 e 90 Eu vou invadir o palco Eu já avisei que eu vou invadir o palco E eu vou esperar ansiosamente Porque se ele subir eu faço ele passar vergonha Obrigadão mais uma vez E parabéns por mais uma festa incrível Você sabe o que precisar Pode contar com a gente, né, irmão? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tamo junto, Seba E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera Valeu! E aí 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 Pum, 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 pum